Há um abismo dentro de mim Me levando pra escuridão Perdido sem achar meu caminho Feito um menino sozinho Querendo seu amor e atenção Sem teu amor eu fico sem rumo Parece que me falta o chão Buscando seus carinhos e abraços Perdido no vazio de um espaço Entre o amor e a solidão Ficar sem teu amor me falta o ar Eu preciso pra respirar Sem você eu não sei viver Parece que vou enlouquecer No mesmo instante em que eu perder você Ficar sem teu amor me falta o ar Eu preciso pra respirar Sem você eu não sei viver Parece que vou enlouquecer No mesmo instante em que eu perder você Sem teu amor eu fico sem rumo Parece que vou enlouquecer Parece que me falta o chão Buscando seus carinhos e abraços Perdido no vazio de um espaço Entre o amor e a solidão Ficar sem teu amor me falta o ar Ficar sem teu amor me falta o ar Ficar sem teu amor me falta o ar Eu preciso pra respirar Sem você eu não sei viver Parece que vou enlouquecer Parece que vou enlouquecer Parece que vou enlouquecer No mesmo instante em que eu perder você Ficar sem teu amor me falta o ar Ficar sem teu amor me falta o ar Eu preciso pra respirar Sem você eu não sei viver Parece que vou enlouquecer No mesmo instante em que eu perder você Há um abismo dentro de mim